Fala galera, beleza? Bom, esse vídeo vai me servir apenas pra ter algumas imagens do carro pra facilitar aí depois que o carro voltar da pintura, né? Porque eu tenho que lembrar os detalhes que vão ser retirados aqui nessa faixa Então vou precisar ter noção do posicionamento dela, da aplicação Então eu preciso dessa imagem pra isso A questão da distância, é claro que eu não vou colocar exatamente como tava Porque isso aqui como não é um kit Way original Mas vai me servir pra estar colocando novamente o adesivo pra ter noção Aqui a questão das faixas também No vinco aqui, ó Bem rente ao vinco Tá colocando essa borracha de volta também O nomezinho aqui O Miller Tentar posicionar ele Da mesma maneira O nomezinho Bali ali Foi o que eu coloquei Esse esquema do flex aqui também Talvez eu nem volte Deixo liso igual o gol Mas é pra lembrar como que o carro era e ter imagens pra servir como exemplo, tá? Talvez eu não volte isso aqui Devo estar vendendo isso aqui Depois eu deixar sem Tem imagem de como que ele tava Hoje é dia 20 20 de agosto A frente do carro batida Já comprei os faróis originais Essa semana eu vou pedir a lanterna traseira Tá colocando também Tô na dúvida se eu coloco Essa A gente fala que é a tricolor, né? Tricolor Ou bicolor Tricolor se fosse Tivesse o laranjado, né? Mas aí tem ela Fumesinha também Essa daqui Ela é clara Tipo branquinha Transparente Minha esposa tava perguntando Por que que eu vou trocar? Falei, cara A gente vai pintar o carro Por mais que a lanterna esteja Aparentemente boa Novinha Não tem nada quebrado Mas tem um desgaste Em questão da Do tempo, né? Então na hora que você coloca Com a lanterna nova E o carro com a pintura zero A gente vai pintar ele todo Como é que tá o teto dele Então O que que eu coloquei Na minha cabeça? Não adiantaria Eu fazer a frente dele aqui Vai ter que lanternar Também um paralama Que ele deu Uma variazinha aqui De leve Então ia pintar Ia dar uma diferença De cor miserável Então pra não acontecer isso E principalmente O teto queimado E na hora que você olha Aqui nas portas também Aqui já tá queimado Então Você pinta uma coisa Pra apresentar Outros detalhes Então o carrinho Não vai ficar zero Aqui também já tá queimado Deixa eu ver se consegue Rapaz Esse meu celular tá Tá sujo A imagem tá horrível Mas dá pra ver aqui Como é que tá aqui gastado Queimado Então vai ser bacana A gente voltar Colocar uma pintura zero Por completo Amanhã O lanterneiro Tá vindo aqui Pra gente conversar Pra ver os detalhes De como vai ser feito Ver a questão do capô Se vai ter recuperação ou não Se não tiver Eu vou comprar outro capô Só de capô aí É mil e trezentos reais Né Mas é um videozinho Só pra eu mostrar o antes E o depois aí Véspera da Pintura do carro Vou voltar ele com esse Mesmo kit Away aí Não sei se eu volto O adesivo Away Ou se ele vai ficar igual O meu primeiro carro Que era só com Os detalhes aí Do paralama Então vamos ver isso aí Decidir Mais pra frente Mas vai ficar zero de pintura Beleza Vou tá fazendo um video aqui Pra mostrar uns detalhes internos ali Que eu precisei Como exemplo esses dias E não tive Que é posicionamento Do puxador de porta Quando você tira o O motor elétrico E passa ele pro manual Vou tá fazendo um video só Com relação a isso Beleza Um forte abraço Valeu